Música Sombra, Espírito, Amor e Amor Levanta o carinho Essalvas meninas, dores antigas Vem pra lutar Sombra, Espírito, Amor Levanta o carinho, viva Junta os pedaços Já ouço um rito Do que pode vir A sermada Do mar Do mar Onde é o nosso Senhor Vem pra lutar 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 Do mar 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 Pode marchar sobre a terra Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar E volta ao lugar Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar Tu vai se mover E volta ao lugar Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar Quando o vento sofrar E volta ao lugar Se você quiser, você pode sair do seu lugar E abraçar o seu irmão E profetizar na vida dele Toda a vida O que tem o meu Espírito Santo Ele vai sofrar na vida dele E vai se chamar Eu quero mais suar Eu quero mais suar Mais suar Eu quero mais suar Porque nessa noite O Espírito Santo de Deus Ele vai se mover Na minha Na minha Na tua Na nossa vida Deixar Mas pra isso Eu preciso que você Dê lugar a ele Você tem o meu Espírito Santo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Aleluia Aleluia O Espírito Santo de Deus Eu não sei você Mas eu estou seguindo aqui Eu vou pra nós E é a presença do Espírito Santo de Deus E nessa noite Ele quer mandar o teu coração Então se nega Saia do seu lugar Abraça o irmão Abraça o visitante Você pode ficar aí Nessa noite Quando o vento soltar Tudo vai se mover Tudo vai se mover E te importou a espiar Quando o vento soltar Quando o vento soltar E ele está soltando Na tua vida Amado Você está causando A tua tristeza A tua angústia Essa noite O Espírito Santo Vai tirar de você E sobre Jesus Porque ele é fiado Amado 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 Quando o vento soltar Quando o vento soltar Quando o vento soltar Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer